Estagiar no chão, só mais você que eu Sobrei um dos corais e alguns abraços que me deu O que mais seja o meu, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dê a minha costura, se eu não tem você no fim Eu só queria ter você no pé Mas você escreveu, é tipo um vício que não tem mais coragem E agora a gente tem a minha costura A sua preferência e sorriso Ou a culpa é minha, a culpa é mais sua mulher Eu que já tenho o que eu falo no meu corpo Eu que já tenho o que eu falo no teu corpo Eu que já tenho o que eu falo no teu corpo Eu to Sanai, buta minha queda Eu to lembrando no meu estado Tem qualquer a vida no teu � naive O que é que eu não vou a mal com você Tem que beber e HQ eu vou passando Me apaixonei pelo que eu entendei de você Só que eu sei, eu sei, eu sei É, já vou ficar com o pé A gente todos está com o pé Se levar, eu já tô enterrando E você tá indo, eu tô olhando E todo esse caminho eu sei que só E seu nome agora vai me deixar só O segundo passando O desejo de arrepender Se o melhor me crescer É o que não se desce É o que não se desce Deixa, deixa, deixa E vai deixar a agência agora Vai ter para abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave para Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a agência agora E quando se derrubar já passo Quando eu tiver jogado a chave para E quando se derrubar já passo Quando eu tiver jogado a chave para Vai ter pra abrir a porta desse amor E quando eu tiver jogado a chave para E quando eu tiver jogado a chave para E quando eu tiver jogado a chave para Até que o tempo valeu E a gente vê se comendo em frente E a gente vê se abraça Cada vez o coração está mais afetando Se aumenta a diferença É um Brasil mesmo É que dividiu A gente vê se comendo em frente A verdade é que a morte não cresceu É uma senhora É que dividiu A gente vê se comendo em frente A verdade é que a morte não cresceu A verdade é que a morte não cresceu É uma ciumeira que a morte não cresceu É uma ciumeira que a morte não cresceu